O que é o avião? O que é que eu fiz demais, meu Deus? Siqueira, Siqueira Meu Deus, o senhor fica aí na tua que eu vou terminar o programa aí, na boa. Tudo bem, o senhor me ajudou, né? Saí lá do hospital, negócio todo mundo, mas... Se o senhor ficar interrompendo o programa toda vez... Cuidado, Siqueira Cala a sua boca, viu? Você não trabalha no céu, não é? Fica na sua. Você é novo, né? Como eu ia dizendo, a política brasileira, ela é um caso a ser estudado. A política brasileira, o universo político brasileiro, não me interrompa, não. Eu perdi o raciocínio do que eu estava dizendo. Eu não lembro mais do que eu estava falando. E agora, Siqueira Siqueira Aplausos